É muito gostoso te escutar, Maíra. Parabéns de novo. Eu não canso de falar, acho que é gratidão por ter te encontrado aí nos últimos dois anos e meio que eu te sigo e estar participando de novo. Para mim, que no fundo eu faço coach de vida, então ajudo de alguma forma e tenho me ajudado. Então eu acho que nesses dois anos eu tenho aprendido bastante e é muito interessante olhar sobre outras perspectivas. O que você nos apresenta, a gente conseguir olhar seja o problema de outros ângulos. E é uma coisa que eu sempre tenho para mim. A gente só pode ajudar quem que ajuda. E eu acho que nós estamos aqui em busca de ajuda. Então é para um crescimento indivíduo como pessoa, de relação de mães com filhos, de casal e de família e sociedade. Eu acho que é uma coisa que é um núcleo que é abrangente, que é de uma coisa pequena, uma coisa muito grande. E eu te parabenizo porque você tem o dom, o dom de ser claro e fazer proporcionar o áudio. Eu acabo escutando mais de uma vez, porque eu acabo falando, pera, deixa eu ver se eu entendi isso. E é interessante, porque eu falo, ai que bom, que são 11 minutos. Porque aí eu falo, não, agora é isso. Aí eu anoto, aí eu falo, agora deixa eu ver o que eu entendi. E sempre quando você põe na segunda vez, parece que a primeira você nem escutou aquela parte. Você volta a escutar, não sei se acontece com as colegas isso, que você aprende repetidamente. Você fala, nossa, ela não tinha falado isso no primeiro áudio e o áudio não mudou. O áudio está lá, né? Mas a gente que acaba trazendo para o nosso ambiente que a gente está falando. É isso que eu queria agradecer aí de novo.